Eu estou aqui para falar de um momento muito difícil que nós estamos passando em Manaus e no Amazonas. O nosso sistema de saúde novamente está colapsado. É inacreditável porque nós já vivemos isso no ano passado. O governador até anunciou um lockdown em dezembro, mas não suportou pressão porque não tem autoridade e voltou atrás. E nenhuma medida ele adotou para preparar o sistema de saúde para receber as pessoas. As pessoas estão morrendo sem assistência. Não tem medicamento, não tem profissional, não tem oxigênio. Eu não quero falar dos entes queridos que nós perdemos, que eu perdi, porque todas e todos em Manaus, todos os dias, perdem pessoas. É difícil a situação, então agora a hora é de solidariedade. Precisamos nos unir para ajudar uns aos outros. Mas depois que tudo passar, depois que a vacina vier, aliás, já era para estar aqui, não fosse o presidente da república, depois disso tudo a gente precisa conversar. Precisa conversar sobre o governo do Amazonas. Precisa conversar sobre a presidência da república. Porque não é mais possível continuar vivendo do jeito que nós estamos. Agora a hora é de solidariedade. Precisa conversar sobre o governo do Amazonas.